Tudo de boa? Aqui em FalaSoul, eu, o Hero Nexus Pocket Edition E bom galera, hoje eu tô trazendo pra vocês o melhor vídeo do mundo Que é o APK da 0.14 Eu não achei que esse APK existiria, mas pelo visto existe, né? Vocês podem até tá vendo que eu tô com a cabeça The Creeper E tô no Criativo e tô usando a armadura A gente pode craftar também, olha os itens aqui Eu tinha matado o Enderman, por isso que eu tô com o bloco de grama Eu matei o Enderman com o bloco de grama na mão Isso é uma coisa que adicionou, né? Que é muito fera Vocês podem ver aqui Que tem uma aranha ali embaixo, não sei porquê Eu acho que ela spawnou porque ali embaixo tá escuro Eu tô com a areia de almas na mão Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês Uma coisa muito triste É, é triste galera Vocês podem tá pensando que é feliz por causa disso aqui Mas é triste Por que é triste? Por que é triste? Por que é triste? Ei, riram Por que não tem como invocar a boss? Ah, não tentei Então galera, ainda não tem como finalizar o Minecraft Mas, pera Deixa eu ver se tem como dar aqui Inventory Barra Game Lube Jipe U Opa Inventory Então É galera Eu acho que não Vamos tentar o game no mood É galera Ainda não tenho skit Então é só com mod mesmo Que vocês vão poder trocar de sobrevivência pra criativo Sem sair do Minecraft Isso é uma coisa que eu fiquei bem triste Eu tava torcendo mesmo que tivesse skit Porque, tipo Mas o bom galera É que do mesmo jeito a gente pode pegar coisa no criativo Pelo nosso inventário Tipo, eu acho né Vamos lá pro sobrevivência Pra ver se as coisas ficam Ih, laguei Ih, lagou Pronto Aqui ó Vocês podem ver no canto da tela 0.14 No finalzinho do vídeo Vou dar um tutorial de como instalar Que bicho é esse? É uma ovelha Ô véia Tá, pelo menos nós não ficamos com nossas coisas Ah, mas ficamos com a Ficamos com a nossa armadura Ah não Acho que isso já era uma coisa Vamos voltar pro criativo Porque eu sou criativeiro Galera Eu vou dar um corte aqui E vou lá pra Pro link que tá ali embaixo Na descrição Vocês visitem ele pra Fazer o download dessa versão Memo linda, né? Esse negócio aqui de ficar aparecendo Eu acho que é só pra mim Vocês saiam e entram do Minecraft Se isso dá pra vocês A minha sensibilidade tá alta Mas pra falar a verdade Ela tá o mais baixo possível E olha se eu fazer isso Eu viro muito rápido Então eu acho que na versão Na Play Store Eles vão arrumar isso Oh, melhorou Que estranho Melhorou do nada Acho que eu acabei acostumando Tá Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês podem tá vendo Que eu tô bem animado Porque Tipo Pra quem joga Minecraft Como eu Já jogou a versão 0. Ahn Deixa eu ver Acho que eu joguei a primeira versão No Minecraft Pocket Edition Né? Então Tipo Se vocês Se gente como eu Já tem Na Minecraft Dei dessa versão aí Eu tenho certeza Que vão ficar Bem animado mesmo Tipo Tipo eu agora Véi Porque Mano A 0.14 É Uma versão Que eu tô esperando Faz muito tempo Ih mano Acho que eu já acostumei Se vocês quiserem Que eu continue Com essa versão E grave Com essa versão Eu deixo essa versão Mas se vocês quiserem Que eu continue Com a versão original Que é a 0.13 Eu também fico Porque Tipo Eu acho que Menos bugado É ser Olha isso Véi Eu passei Das nuvens Olha que bugado Tem esse bug Né? Porque não é a versão Na PlayStory Mas acho que Vão arrumar isso Mas o vídeo Vai ficando por aqui Espero mesmo Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like E os seus favoritos Valeu Falou E tchau Vamos lá pro Tutorial do download E como Eu já tô Com a versão Instalada Então eu não vou Instalar de novo Porque senão A minha memória Vai lotar Então eu vou Explicar pra vocês Vocês cliquem Em download Aí vai aparecer Um negócio Aqui na nossa Barriga Vai Tá escrito Que tá Fazendo download Depois que aparecer Que a Transferência Foi concluída Ou coisa assim Vocês clica Vocês vai aparecer Numa página Que é pra você Instalar Vocês ficam Clicando concluído Até aparecer Instalar Quando aparecer Instalar Vocês cliquem Instalar Vai fazer O download E quando Aparecer Abrir E concluído Vocês clicam Em abrir E já vão Entrar Se vocês Clicarem Em concluído Vocês vão Sair Do negócio Eu acho Que eu cliquei Em alguma coisa Que eu não devia Mas Então galera O vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Adicione os favoritos Valeu Falou